Comprei pra você Valeu Que gracinha Quer mais? Como que mais? Cadê o presente? Eu só comprei o cartão Só isso? Dia dos namorados e você só comprou uma porcaria de cartão Cadê as flores? Cadê os fogões? Tosse com a perereca Dia dos namorados é o caralho Tosse com a perereca Tosse com a perereca Tosse com a perereca Só quero foder gostoso Senta, 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 senta Senta, 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 senta